Fala aí pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nesse vídeo eu estou trazendo para vocês aqui uma novidade, aliás duas novidades. Para o nosso servidor, para os nossos três servidores de ARC, Island, Center e Scorched Earth. A primeira delas, eu estou aqui do lado do nosso dragão para mostrar para vocês qual que vai ser. Dá uma olhadinha aqui, a gente instalou o mod Classic Flyers, então agora vocês podem voltar a upar velocidade nos voadores. Sem contar que só por default, sem ter nada upado, olha só a velocidade que eles ficaram. Está outra coisa de se voar, ou seja, está como era antes do Nerf. Não sei porque eu levei tanto tempo para fazer isso, para colocar esse mod aqui. Mas enfim, agora está com o mod instalado. Se não der nenhum pau e ficar tudo certinho nos próximos dias, esse é o mod que veio para ficar. Porque não tem comparação pessoal, olha só a delícia que voltou a ser voar, a atravessar o mapa com nossos voadores. A gente que joga PVE não é tão afetado pela velocidade, digamos assim, de forma de ficar up, overpower, para prejudicar a jogabilidade. Até pelo contrário, a gente é afetado de forma negativa com esse Nerf que eles fizeram. Ficou muito ruim. No PVP tudo bem, os pedeiros eram overpower demais, para a raid, os dragões, os próprios Ketzel. Eles deixaram praticamente os bichos inutilizáveis. Mas para a gente que joga PV aqui nos servidores da Tech Wave, todos eles são PVP, não tem problema dos bichos serem rápidos e ter bastante estamina. Que é o que esse mod que foi inserido faz. Ele traz de volta a estamina e deixa upar a velocidade, a droga. Eu queria mostrar para vocês a segunda novidade. A segunda novidade é que nós instalamos de novo, por um certo tempo, um mod que dá uma melhorada nos airdrops. Não só nos airdrops, mas também nos drops de caverna e do oceano. Ele melhora então a qualidade do loot desses drops. Eu vou dar um cheiro aqui nesse azul, para vocês verem que vai ter itens mais, digamos assim, itens melhores do que o Vanilla. Isso não é definitivo. Pode que eu a cada pouco coloco e tiro, coloco e tiro. É mais para o evento. Isso não é muito bom, porque, pessoal, faz tipo uma corrida aos outros enquanto esse monte de ativo... Hino Nacional Isso é tão bem humilhante O smeatório Când courtsack Tipoalle Estamos kendis Isso é tão mais humilhante É bom Descobre mais humilhante É como um homem Enquanto serviço Além de deixar É ouvir O aveiro A china E aqueles recursos Que được Música Música